Como é ser um refugiado dentro do próprio país? Joseph conhece a resposta desde que tinha oito anos. Na época, ele e a família foram levados para um dos centros de acolhimento de refugiados presentes em diferentes zonas do Sudão do Sul. Nos últimos 12 anos, esses centros já serviram de abrigo para centenas de famílias, como a do adolescente, que no sábado deram seu testemunho diante do Papa Francisco. Todas foram obrigadas a deixar as comunidades de origem devido aos conflitos que castigam o país. Hoje, no Sudão do Sul, mais de 2 milhões de pessoas são refugiados internos, enquanto outros 2 milhões se refugiaram em outros países. O Sudão do Sul está em quarto lugar na lista de refugiados mais negligenciados no mundo e representa também a maior crise de refugiados na África. Foi graças à criação desses centros de acolhimento que as autoridades locais puderam garantir segurança e proteção a essas populações, apesar das más condições de vida, da dificuldade de acesso a serviços básicos e do constante aumento da criminalidade. Homens, mulheres e crianças marcados pela violência, a quem o Santo Padre levou uma mensagem de paz, fé e esperança. Vocês são a semente de um novo Sudão do Sul, a semente para o crescimento fértil e exuberante do país. Vocês, de todas as etnias, que sofreram e continuam sofrendo, mas não querem responder ao mal com o mal. Vocês, que escolheram a fraternidade e o perdão, estão cultivando um amanhã melhor. Uma manhã que nasce hoje, no lugar onde vocês estão, da capacidade de colaborar, de tecer teias de comunhão e percursos de reconciliação com aqueles que vivem ao lado. Vocês são sementes de esperança, nas quais já se vislumbra a árvore que um dia dará frutos. No domingo, cerca de 100 mil católicos se uniram a Francisco na celebração da Santa Missa. Na homilia, o pontífice fez menção ao Evangelho de Mateus, em que Jesus diz aos apóstolos, vocês são sal da terra e a luz do mundo. Disse que todos devemos fazer como os discípulos, e animou os sul-sudaneses a colocar nas feridas causadas pela guerra e pela violência o sal do perdão, que arde, mas cura. Queridos amigos, faço votos que vocês sejam o sal que se espalha e derrete generosamente para dar sabor ao Sudão do Sul. Que vocês sejam comunidades cristãs luminosas, que lancem uma luz benéfica sobre todos e mostrem que é belo e possível ter esperança, construir todos juntos um futuro reconciliado. E desejo que experimentem a alegria do Evangelho, o sabor e a luz que o Senhor quer derramar sobre cada um de vocês. Logo após a celebração, Francisco participou da cerimônia de despedida. O momento aconteceu no aeroporto internacional de Dilba. Em seguida, o Santo Padre embarcou de volta para casa. Ele aterrissou em território italiano no final da tarde deste domingo. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar.